Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazer um banho de abertura de caminho. Esse banho também serve para quando você quer mudar algo na sua vida, que é extremamente importante para você. Bom, vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar de 7 folhas de louro, 7 galhinhos de manjericão branco. Se você não conseguiu galho, pode ser a própria folha mesmo. E sementes de girassol. Como você vai preparar esse banho? Você vai ferver a água, vai jogar as folhas de louro, manjericão e as sementes nesta água, vai desligar o fogo e vai abafar o banho. Vai deixar lá esfriando. Antes de você ir ao banheiro, tomar o banho, você coa e vai para o banheiro. Você vai jogar do pescoço para baixo. No momento da preparação e no momento do banho, você vai fazer suas orações, seus pedidos. Pedir abertura de caminho, pedir proteção, pedir para que aquilo que você deseja mudar aconteça, para que a energia das ervas possam te auxiliar nesse processo. E as orações são extremamente importantes. Então, faça, que realmente é isso que vai ativar junto com a energia das ervas, para que você consiga ter essa mudança, essa abertura nos seus caminhos. E é isso. Terminou o seu banho, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais energizada e com mais disposição. E eu tenho certeza que vai auxiliar você nessa mudança. Se você gostou, curta, compartilhe e comenta. Gratidão, axé e até mais.